Ato a soro festa natal no Tinafon, precisa preparar espiritual e se atividade retiro para o Grupo Sira. Nenhuma atividade importante e a parroquia Balidi, pode a soro festa bot natal no Tinafon. Amo parroquia Balidi, Padre Graciano Santos Barros, Baistel e a Campus Central Universidade Católica Timorense, São João Paulo II Balidi Ter Sanedehan, Tinan Tinan, quando a soro festa natal prepara saun halai liuba espiritual. E deem preparação bot la ira, oi be atividade retiro de ita. Nibihalau para o Grupo Sira Nessan, crianças, jovens, deficientes, adolescentes no COVID-19 Sira. Blandina Mounou, Zonina Belo, STL News.